Fala pessoal, beleza? Samuel Colt aqui. Vocês pediram muito para falar sobre armas mais rústicas e clássicas, que não sejam muito caras, aqui são só armas bem acessíveis em relação às demais, porém elas não exigem muito treinamento. Vamos falar aqui de Revolver 357 Magnum, Revolver 38 SPL, Carabina Puma, modelo Winchester 1892 em 44 Magnum, Espingarda Calibre 12, de dois tipos aqui para vocês. E antes de falar em detalhes e tudo, vamos botar elas para atirar, para ver como elas funcionam bem, e a gente já passa o porquê que elas são interessantes para quem não vai ficar fazendo muito treinamento, para quem quer uma arma para deixar em casa, e se no momento precisar, vai funcionar, até porque o funcionamento dessas armas aqui é muito simples, e fala sério, é lindo demais. Só lembrar o YouTube que está em local seguro, ambiente controlado, aqui é o stand do clube Parafal, em Caldas Novas, o que eu tive a ideia, pessoal, para apresentar o 357 e o 38 para vocês terem noção de como é o recuo, eu coloco um em cada mão para vocês terem uma noção. 357 Magnum, 4 polegadas, 38 SPL, 6 polegadas, vou tirar com os dois aqui para vocês verem o recuo, como funciona. Fista quente! Dá para ver o quanto o 38 SPL é mais manso que o 357, aqui a porrada é mais raiz, já o 38 é bem mais suave, para a pessoa que não tem muita força na mão, ou para quem está iniciando, vai ser muito mais fácil de acertar com o 38 SPL. Vai, mas dá uma diferença boa, né? Muita diferença, muita diferença, porque é uma pancada, o 38 é bem mais dócil, né? É, e foi só a munição original que a gente usou, viu pessoal? Eu trouxe a munição original. Calibre 12 agora, essa aí com cano sobreposto, né? Essa é uma 8, a gente vai estar mostrando mais detalhes. Manda ver aí, Maurício, para o pessoal ver. Está com munição SG. Ah, você acanhou até na arma? Na arma longa, sim. Agora a parte mais legal. Abre aí para o pessoal ver. A famosa cano paralelo, no caso é justaposto, né? Porque mesmo a sobreposta também é paralela. Carrega capacidade aqui de dois, né? Chumbo SG também. Olha lá, pista quente. São dois gatilhos. A extração tem que vir por aqui, tem que puxar. É lindo demais, né pessoal? Essa aí é uma Rossi, né pessoal? Já vou mostrar aí mais detalhes. E nacional. Mostra pessoal como que funciona. Lembrando que esse é o calibre 44 Hamilton Magnum. Pancada. Pancada. E esse calibre ele é mais forte, viu pessoal? Extrai aí pessoal, vê como que sai o estojo. Legal, né? Hoje eu estou com a ilusca presença do Maurício. E aí pessoal, como é que vocês estão? Vou vir aqui hoje para Caldas Novas aqui fazer uns vídeos, ver meu amigo Samuel Colt. Vamos lá falar um pouco sobre essas belezinhas que a gente tem aqui em cima da mesa. E olha, toda vez que eu junto com o Maurício, sempre sai vídeo desse tipo de arma aqui. Então o Maurício é um cara bem raiz, ele gosta desse estilo tradicional de armas. Eu também adoro. Começando aqui com o revólver, pessoal. Por que eu acho o revólver mais simples do que pistola? Tem sempre aquela dúvida, revólver ou pistola. Pega uma para a gente ter mais ou menos uma noção. Galera, o revólver ele é extremamente simples. Ele não tem que inserir carregador. Ele não vai ter pane de você inserir mal esse carregador. Não tem um ferrolho aqui para alguém que acaba conduzindo o ferrolho de forma errada. Isso sim, lembrando que o vídeo aqui está sendo focado para pessoas que quase não vão ter treino ou não tem muito acesso. Coisa que eu falo, eu nunca indico que as pessoas não treinem. Mas se você vai treinar menos, existem algumas armas que têm o funcionamento um pouco mais descomplicado do que outras. Tem o mito de que revólver também não dá nenhum tipo de pane. Enfim, sim, revólver, tem lá suas panes. Podem ser até um pouco piores que a de pistola. Mas, em via de regra, puxa o gatilho e o próximo disparo sai. É, o revólver, pessoal, aqui é um 608. Esse que está aqui na minha outra mão é um 66. Os dois são nacionais da Taurus. E esse aqui deve estar na média de uns 5, 5,5 em 357 Magno, uns 8 tiros. Tamborzão ali de 8 tiros. Esse aqui, de 6 tiros, o RT66, cano de 4 ou 6 polegas, está na casa de uns 4 pila. As espingardas são da Boito. E está na casa de uns 4, 4,5. Vocês não precisam escolher espingardas que tenham um acabamento tão refinado. Enfim, até a proposta aqui, são armas mais acessíveis e que vocês tenham um equipamento de confiança, enfim. E vamos falar também das carabinas. Essa aqui, no caso, é a Puma. Você deve achar aí, na média, de uns 6,5. 6,5, 7. É, 6,5, 7, por conta de um reajuste. Essa aqui é gigante, viu, pessoal? É 24 polegas de cano. E tem uma capacidade muito boa aqui. Ao contrário dos outros, tem uma capacidade menor. Por exemplo, no revólver, 6, 8 tiros. Você acha revólver de 7 tiros também, né? As espingardas mais rústicas, você vai achar de 2 canos, ou seja, 2 de capacidade. Tem também as pumps, né? Igual a gente tem uma bem aqui na frente. Essa aqui, pessoal, é uma pump. A gente vai mostrar o porquê que as de 2 canos são mais simples do que essa. Mas aqui, geralmente, é 5 ou 7 mais 1 na câmara. Então, é uma capacidade legal. Aqui na carabina Puma, é geralmente 10 a 12. No caso, essa aqui é 12 mais 1, né? O cano é bem longo, mas tem elas com cano mais curtinho, né? De 20 polegadas, que é 10 mais 1. Essa aqui já é maior. E esse é um baita calibre. Inclusive, calibre restrito. É, eu até indico a em calibre 357. Também indico. Eu acho que ela é mais mansa. Eu acho que ela é super eficiente. E a 44, até vocês vão poder ver no vídeo, ela é um senhor pancadão. Então, eu tenho, inclusive, e indico em 357. Sim, o 357, ele é calibre permitido. 44, Hamilton Magno, né? Ele é calibre restrito. Lembrando que o civil pode, sim, ter calibre restrito. Só que não pela PF, não pelo Sinarme. Que é uma coisa que eu indico a vocês terem. Pra quem não vai fazer muito treinamento, nem nada, tenha arma pelo Sinarme, pela Polícia Federal. É bem menos burocrático. É muito mais rápido. Geralmente, em 20 dias. Você já tem. Já tá com ela na mão. Não tem que ficar aí na clube de tiro. Não tem toda a burocracia, autorização, GT, craft. Não. Você já faz direto ali. Já tá com a posse da arma. E lembrando que a posse, ela se estende a toda a sua extensão rural. Caso você mora em sítio, em fazenda, você pode andar com ela. Inclusive, até ostensiva dentro da sua propriedade. Então, não tem problema. Se pode estar com ela pronto, usa ali pra defesa da sua propriedade. E voltando aqui, pistola versus revólver. Olha, pessoal. A pistola... Aqui é difícil ter que manusear pra cá. É o contrário. Porque se eu manuseio pra cá, às vezes o robô entende que eu tô apontando pra ele. Na pistola, se você inserir mal esse carregador, parece até estar inserido, mas na hora que você for fazer disparos, esse carregador pode cair ou não alimentar ou causar uma pane. Existem as formas corretas de se usar a pistola. Não se vai conduzir... Aqui tá com o carregador vazio. Não se pode conduzir a pistola, igual eu fiz aqui, ó. Se você fizer esse kit, tiver munição, ela vai travar. Vai te dar uma pane. A pistola, se você segurar mal esse ferrolho, dependendo da forma como você apoiar aqui, no caso dessa aqui, que ela tem um ferrolho bem curtinho, né? Mas se você segurar mal ela, ela vai dar pane também, ela não vai trancar. Então, a pistola é mais fácil de uma pessoa inexperiente ter problemas, né? Não por culpa da arma, mas pelo manuseio errado ou pela falta ali de conhecimento. Já o revólver, não. Aqui, basicamente, tem o retém, né? Do tambor. Coloca as munições, né? Ou tira, né? Fechou e é só alegria. Então, se uma munição, por algum motivo, falhar, simplesmente puxa de novo. Já na pistola, não. Aqui, se alguma munição, por algum motivo, aí fale, você vai ter que fazer a solução de pane. E ela tem que ser feita de forma correta, porque se você conduzir ou fizer de forma errada, vai dar outra pane. Isso se for uma pane de alimentação, né? É. Podem ter outros tipos de pane, que aí é importante você ter familiaridade com o equipamento para poder sanar essa pane. O revólver, como a gente falou, ele é mais simples, mas a gente tem o inconveniente de ter menos capacidade. Então, você abre mão de alguma coisa em prol de outra. Então, sempre você vai ter uma escolha e uma renúncia em alguma coisa. Se você tiver prática e você treinar, eu indico mais que você tenha uma pistola. Por exemplo, aqui na Jericho são 16 mais 1 e aqui são 6. Pegando um revólver bem maior, ainda assim teremos menos que a capacidade. Aqui são 8, até menos que a capacidade da pistola. Então, tem essa vantagem e fora que você consegue recarregar de forma muito mais rápida. E com a vantagem de que na pistola você vai recarregar muito mais rápido com 16 ou 17 ou 18, enfim, o quanto tiver a pistola. E o revólver a cada carregamento você vai ter de 6 a 8 no máximo. Em relação a 12, pessoal, existem 12 de vários tipos. Por que eu acho simples as de dois canos? Aqui, assim como o revólver, você literalmente aqui abre, você puxa essa alavanca, fecha aqui, coloca a munição e pronto. Vai estar pronta para uso. Lógico, tem uma trava no caso da Boito Kit. Ela tem uma trava automática e destravou, é só atirar. Não tem muito segredo. A mesma coisa nessas de cano aqui sobreposto. É a mesma coisa. Então, ela é muito simples, porém tem a dificuldade da capacidade. São apenas dois disparos aqui. Essa, no caso, tem a vantagem de como ela tem a extração automática, se torna um pouco mais rápido o carregamento. Mas nada vai se comparar a uma pump, onde você vai ter aí um tubo repleto de cartuchos. E a pump, pessoal, essa aqui é uma espingarda com sistema pump, né? O pessoal aí conhece outros nomes mais vulgares para isso aqui. Enfim, aqui você tem que ter um pouco mais de manha. Para você ter uma ideia, ela fica travada aqui. A pessoa quer dar o golpe e não fizer o disparo, né? Ela quer, ela está fria, viu, pessoal? Aqui você fizer o disparo, toda vez que... Opa, está travada. Vocês têm uma ideia? Já tem outra trava aqui. Se você não fizer esse disparo, ela não vai liberar a telha. Então, se você quiser voltar aqui, você tem que saber que tem a janelinha aqui, né? Tem um retenzinho aqui para você liberar essa telha. Aqui pode haver a chance de pane? Ah, mas eu acho bem tranquilo, porque depois que você dispara, você simplesmente faz, né? O bombeamento. Ela pode dispensar uma munição que falhou ou alguma coisa assim. Até no comparativo, eu acho que a pump está para pistola, assim como uma de dois canos está para um revólver no sentido de facilidade e também no inconveniente de ter menos capacidade. Então, eles combinam nisso. E também existem espingardas semi-automáticas. Se caso der alguma pane, aí você vai ter que manobrar o ferrolho ali para extrair de forma correta, senão acontece a mesma coisa no ferrolho da pistola. Então, aqui, pessoal, praticamente o jogo é bem tranquilo. Porém, existem algumas pessoas que ainda apanham muito para isso aqui. Muito mesmo. Uma coisa também que as pessoas erram muito, a gente vê muito isso quando as pessoas vão atirar muito rápido, elas vão ter muita familiaridade, é a não condução da telha até a frente. Até a frente. E se a telha não for bem conduzida, ela não vai disparar, o gatilho não vai acionar ou ela pode falhar. Diferente do batutão aqui da roça, né? Isso aqui, pessoal, aqui é muito mais simples. Cano curto, esse aqui é 16 polegadas. E aqui, cano longo, são 28. Não dá nem para mostrar ela inteira. Nossa, ela é gigante. Eu tenho vídeo comparando o alcance efetivo ali com o chumbo grosso, né? A 50 metros, meus amigos, essa aqui se comportou extremamente bem. A 100 metros foi terrível. E aí que entra um outro tipo de arma. Então, se você quer um pouco mais de distância, eu recomendo, né? Não uma arma de alma lisa, que não tem raiamento igual um espingarda calibre 12, que geralmente atira vários projéteis, né? Aqui é apenas um projétil e aqui é uma raiada, que tem raiamento no cano. Acho que vocês não vão conseguir ver pela câmera, mas aqui, pessoal, toda vez que você disparar, você faz esse movimento de alavanca e vai. Dá para se fazer disparos muito rápidos e muito, muito precisos aqui. Lógico, respeitando, né? Certas distâncias, até porque isso aqui não é um rifle de precisão a longo alcance, mas dá para se pegar 200 metros. Fácil. Tranquilo. Fácil. 200 metros aqui. Geralmente, acho que é muito raro acontecer um combate dentro de um sítio ou dentro de casa a mais de 200 metros, Maurício. Não, acho que é meio impossível. É, para mim, eu desconheço o caso. Se estiver a 300 metros, acho que não vai ser uma ameaça tão eminente assim, a menos que ele esteja com um fuzil ou alguma coisa. Coisa que a gente não vai ver com facilidade aqui, não. Mas esse tipo de arma aqui, para quem mora no campo, quem tem uma área muito aberta, ou para quem simplesmente gosta desse estilo, cara... É muito legal. Aqui é forte. Em questão de força, lógico, a 12 é mais forte ainda do que um 44 Magnum. Aqui é muita, muita força. É uma pancada. Se bem que essa em 44 é uma pancada também, né? Nossa, é forte. Só uma coisa que eu digo para quem opta por ter uma puma, é você tem que ter um treino e um condicionamento de disciplina de dedo. Isso. Porque é muito fácil essa carabina fazer um disparo, porque o seu dedo está no gatilho e você acionou a alavanca. Assim, exatamente assim. Inclusive, eu tenho um vídeo específico para a carabina puma. Se você pretende um dia ter um estilo de arma assim, assiste esse vídeo que vai aparecer aí no final. Vocês querem a minha opinião. Se você tiver condição, pegue os três. Se tiver apenas condição de pegar uma, opte pelo menos a início, uma arma curta. Eu falo uma coisa, sempre a primeira arma, pelo menos ao meu ponto de vista, a primeira arma de defesa tem que ser uma arma curta. Arma longa, para mim, é a segunda arma. E, sem entrar a dúvida, pô, eu vou conseguir pegar duas. Eu pego uma arma curta e uma carabina ou uma espingarda. Aí vai dividir a opinião. Então, eu acho que eu pegaria uma arma curta e eu teria como segunda uma calibre 12. Eu, dependendo de onde eu estivesse, se for em uma casa mais em meio urbano, eu pegaria uma espingarda, com certeza. É. Espingarda. Se eu morasse mais em sítio, ou alguma área meio mais aberta, nessa condição, eu pegaria uma carabina e uma arma curta. Então, pessoal, espero que tenha te ajudado nesse vídeo. Tem, olha, tem vários vídeos solos, né, de todas essas armas que eu mostrei aqui para vocês. Tem vários reviews dela. Já te convido a se inscrever aqui no canal. E o Maurício também tem um canal, o Super Guns. Maurício.Super Guns. E, muito obrigado, deixa aquele joinha, ajuda demais, pessoal. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até mais.